Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bernardo, eu vou mostrar para vocês hoje, vou compartilhar na verdade a minha rotina de mobilidade de quadril que eu vou fazer hoje, vai ter uma boa dose de flexibilidade, mas também de trabalho dinâmico e de estabilidade. Eu vou focar muito na abdução de quadril, no grande abdução de quadril, para a gente chegar no Cossack Squat e no Split, que é uma coisa que eu estou trabalhando agora para desenvolver as minhas capacidades físicas. O que nós vamos usar? Eu gosto muito desses Air X, essas espumas para amaciar no joelho, mas você pode usar dois travesseiros ou dois colchonetes dobrados para ficar bem macio. E dois bastões para ajudar no equilíbrio, pode ser dois cabos de vassoura, tá? Eu estou usando essas mob bars aqui que vão me ajudar a equilibrar em algumas situações, tá? Vamos começar? Vamos começar com os bastões, você pega lá o bastão, dois cabos de vassoura, você vai colocar ele no chão, pode juntar mais os pés, usa isso para te equilibrar. A gente vai trabalhar a abdução de quadril, mas sem balançar o tronco, tá? Então firma, empurra para baixo. Vamos fazer dez vezes cada lado. Tenta segurar um pouquinho a perna ali em cima. E respira. Agora o outro lado. Tenta ficar firme, posturado. Dez. Agora a gente vai fazer aqui, ó, de lado. Vou fazer de lado. A flexão de quadril, dez vezes. Você vai firmar a base, sobe bem alto, sem deformar aqui a costura do... sem perder a estrutura do seu joelho e da sua coluna. Forte. Quase toca, joelhada para cima, segura um segundo lá em cima. Bem alto. Um segundo de retenção lá em cima, isométrico. Foi. O outro lado, vou fazer de frente. Firma. Estende a perna. Tenta manter o equilíbrio, não balançar o quadril. Para isso que a gente está usando o bastão, para você poder focar no quadril, na flexão pélvica. Estabiliza a base e mobiliza a perna de cima, que sobe. Um segundo. Mais alto. Isso. Tem que sentir os músculos trabalhando. Vai sentir mesmo, é para fazer tensão. Agora a gente vai trabalhar uma certa rotação de quadril. A gente vai fazer assim, ó. Lá no direito primeiro. Estabilizou. Você vai fazer a flexão máxima de quadril e vai fazer uma abdução, tá? Uma abdução e vai descer. Girou. Uma. Nós vamos fazer cinco em cada sentido. Não deixe a coluna toda girar. Você vai deixar só o quadril girar. O quadril abre, tipo uma cadeira abdutora no glúteo, sem girar a coluna. Abriu. Estabiliza melhor a sua posição. Cinco. Agora no sentido oposto. Pé vira para fora, sobe o quadril, flexão, volta. É normal creptar, estalar. Não pode sentir dor. Gira. Puxa. Vai pegando. Então, se você levar a sério e colocar a intenção no movimento, você vai sentir trabalhar bem a musculatura, tá? O outro lado. Para fora. Rotação, flexão de quadril. Abdução. Desce. Força postural. Integridade na cintura. Não deixa balançar. Se o umbigo vai ficar grado para frente. Cada vez mais alto. Sentido oposto. Vai ficar gostoso isso, hein? Nós vamos ganhar bastante controle pélvico, vai fazer muito bem para a nossa saúde. A pélvica é fundamental para os movimentos da musculação, para os treinamentos desportivos. Alto. Deixa estalar um pouquinho, mas sem dor. Vamos lubrificar, vamos criar espaço, vamos estimular a cápsula articular, a parte mais profunda da sua articulação. Vamos deixar isso de lado um pouco? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer esses CARS. CARS é isso que a gente fez agora. Os Controlled Articular Rotations. As rotações articulares controladas. Isso vai dar o primeiro input, o primeiro estímulo de lubrificação. E o sistema nervoso vai conectar, o cérebro vai conectar com a área. Então, são movimentos de baixa intensidade, mas eu quero muita intenção quando você fizer isso. A gente vai fazer agora uns CARS na posição quadruped. A gente começou em pé. A gente vai fazer a posição quadruped agora. Então, marca isso aqui. Essa é a medida que eu vou querer para você ficar impecável. Abre bem suas mãos. Ok? Essa é a posição inicial. Engaja seu ombro, coluna luta. Para a gente começar o movimento, a gente vai inspirar. E vai soltar o ar aos pouquinhos na hora de fazer a força, de fazer o movimento. Então, o que eu vou querer? Presta atenção. Inspirei, tirei a perna um pouquinho, travei ela lá atrás. Trava, joelho, glúteo contraído. Gira o pé para fora, puxa o joelho alto. Um. Endurece a perna, gira. Alto. Dois. O joelho quase roça no cotovelo. Travou, girou. Um. Quatro. Cinco. Agora, no sentido oposto. Chutei para fora. Para fora. Empurrou. Centralizou. Rasca o joelho no chão, quase. Abre. Três. Quatro. Cinco. Uh, dá uma fritada. Você tem que firmar bem o braço, o core. Não pode ficar balançando. Então, vai exigir energia. Se você ficar frouxo, vai achar fácil eu falar, não estou trabalhando nada. Então, enrijece o corpo. A única área que move é o quadril. Bem alto. Sente sua limitação. Tenta ir além. Espreme. Faz devagar. Bem focado. Irradia. Quatro. Sentido oposto. Puxa. Abre. Firma. Deixa eu fazer de lado isso. Abre. O máximo que puder de abdução. Extensão. Isso aquece o corpo, né? Agora, a última posição em que nós vamos fazer rotações pélvicas, vai ser na posição sentado. Então, o que eu quero? Que você sente bem o isque no chão, glúteo, tá? Abre bem os braços lá atrás. Abre o peito. Aí, daqui, você quer o quê? A bunda está sentada, a coluna bem reta, tá? Você não vai ficar colapsado. Respira três vezes fundo aqui, ó. Concentra em expandir seu pulmão, abrir o peito e ficar posturado. Mais uma. Ok. Então, a gente vai soltar o ar quando a gente começar a fazer a rotação. Você quer começar jogando uma perna para dentro? Deixa eu virar de frente. Uma perna para dentro e a outra para fora. E desce. Solta o ar, abre o peito. Tenta sentar a bunda no chão. É normal dar uma estalada na lombar. Vamos fazer dez para cada lado. Põe força contra o chão e põe força para abrir o peito. Solta o ar bem consciente. Pode fazer de olho fechado. Pé firme no chão. Alavanca curta primeiro, tá? Isso é para a gente aquecer as articulações e dar o primeiro estímulo. Já para começar, ele gás de sangue nutrientes às articulações. Mais uma. Ok. Pois bem, galera. Agora nós vamos entrar numa segunda fase. Para ganhar mobilidade, a gente tem umas etapas a cumprir. Primeiro a gente fez os cars, as circunduções, os círculos controlados. Agora a gente vai fazer a fase mais passiva, que é a flexibilidade. Então a gente vai ter que ficar paradinho na posição. É um pouco mais chato. Mas é fundamental também no ganho de adaptação morfológica. Para o seu tecido se adaptar. E para você ter mobilidade, você tem que trabalhar no tecido. Na flexibilidade do tecido. Tá bom? Bom, vamos começar então. Primeira posição que nós vamos segurar. Um minuto para cada lado. Agora você tem que respirar, tá? A gente vai sair dessa posição, mas a gente vai abrir 90 graus. 90. 90. E aí você vai tentar usar a mão para ficar o mais reto que puder. Ok? Então nós vamos dar um minuto. Respirando. Tentando empurrar o chão aqui. Eu estou empurrando o chão com esse joelho. Eu estou empurrando o chão com esse joelho. Com esse pé de trás. Com esse pé da frente. E eu vou empurrar o braço para querecer. Respira profundamente. De forma lenta. Vamos dar um minuto para cada lado. Agora essa parte a gente vai investir alguns bons minutos aí. para dar chance, né? Para dar tempo para a nossa articulação sentir a posição e se acomodar. Respira. Não fica tenso demais. Mas, ao mesmo tempo, você tem que produzir uma força. Se você ficar frouxo, você não gera adaptação nenhuma. Vamos trocar o lado. 90 graus, 90 graus. Perceba o lado que está pior, o lado que está melhor. Se você consegue ficar mais reto, né? Se o quadril te restringe. Você não vai onde tem dor. Se estiver sentindo dor, você fecha a alavanca. Faz algum tipo de adaptação, mas fuja da dor. Se você tem dor crônica, você sempre tem que buscar a ajuda de um fisioterapeuta ou um ortopedista antes de fazer exercício. E está com o acompanhamento de um profissional junto, para te olhar em tempo real, tá? Faça essa rotina, deixe que você não tenha dor. Põe uma forcinha. Cresce a coluna. Um minuto em cada posição. Esse lado meu aqui é mais travado, então eu posso empurrar um pouquinho ele para baixo. Respira. Terceira posição. Agora a gente vai ficar na posição do urso sentado. Você vai abrir bem a perna, vai ficar só com o calcanhar. Puxa o peito. Xígra. Apoia e cresce. E aqui você vai empurrar para fora, o joelho tipo forçar na abertura. Meu calcanhar está firme no chão. Bumbum apoiado. Coluna reta. Abdução de quadril. Sente a brilha. Alonga. Sente seu glúteo médio contraindo. E seu adutor alongando. Respira profundamente. Aproveita o tórax aberto. Puxa o oxigênio. Inspira. Solta. Força mais. Não precisa de ficar batendo borboleta. Mas insiste na força. Ok. Agora eu vou usar os meus almofadinhos. Se você estiver no piso com o tatame, já está ok. Eu gosto de proteger para não sentir dor. A gente vai fazer a posição do frog. O frog, o que você vai querer? Você vai querer pôr o pé para fora. Se isso te incomodar, você vai fazer com os pés juntos, que vai ficar um pouco mais fácil. Pés para fora. Aqui você vai corrigindo o tanto que for necessário. E aí é o seguinte. Você não vai ficar com a lombada assim. Você vai tentar ficar com a lâmina neutra. E aí nós vamos dar um minuto, tentando aprofundar e respirar. Você pode colar o antebraço no chão. E respira. Vai tentando relaxar o glúteo e os adutores. Aliás, contrai o glúteo e relaxe os adutores. Contrai o glúteo. Imagina que está fazendo uma cadeira adutora. Empina o bumbum um pouco e contrai ele para dentro para sentir o efeito disso na pélvica. O movimento de walking. Contrai, retroversão pélvica, antiversão pélvica. Vai para trás, vai para frente um pouquinho. Contrai. Essa posição já vai ficar um minuto e meio, tá? Vamos dar mais 30 segundos. Vamos reconhecendo as posições. Mais 5 segundinhos. Desfaz devagarzinho. Ok. Próxima posição a gente vai usar um amortecimento. E você pode usar os seus bastões para te ajudar a equipar. Não é necessário, mas pode te ajudar a focar no que realmente importa, que é o quadril. Se você tenta fazer sem, você vai acabar balançando muito. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão firmar o dedo atrás assim, tá? Firma. Firma. Contrai esse glúteo. E aí você vai fazer uma meia abertura, tá? Deste lado de cá, vai estar tudo alinhado, o quadril com o joelho. Você não quer ficar assim. Você vai ficar em cima do quadril, tudo alinhado. Como se fizesse em pé desse lado normal. E esse lado, uma abertura, em que seu pé está virado para frente. E você vai descer o que der, né? Vai forçar para baixo aqui para sentir a vidrilha. Vão dar um minuto cada lado. E aí você pode usar isso e empurrar para baixo, para se equilibrar mais e corrigir sua postura. Contrai o glúteo da perna de base. Se você sentir que dá para escorregar um pouquinho mais, não tem problema desde que sua rola esteja alinhada e seu glúteo contraído. Se você começar a curvar, é porque passou do ponto. Respira. Com um minuto a gente vai trocar de lado. Põe força na asa, assim que você vai crescer mais a sua postura. Segura firme. Respira. Um minuto. Desfaz devagarzinho. Está quente, viu? Começou a ficar quente. Agora o outro lado. Apoiei do mesmo jeito. Pontinha do pé forte. Abdução de quadril. Vou abrir. Vou posturar. E vou achar a posição. Respira profundo para você poder aplicar a força contra o chão e ganhar profundidade. Se travar a respiração, não dá para ter jogo. Você trava. Respira. Contrair glúteo. Não deixa de contrair esse glúteo de cá. Empurra para frente. Sente alongando aqui. E sente alongando na virilha. Fechou. Próxima posição. De pé agora. Nós vamos fazer um split. Nós vamos fazer um minuto e meio dessa posição. A gente vai usar isso. Pode usar em qualquer lugar na sua casa que seja firme. Você vai descer até onde seu pé fica virado para frente. Para ele fortalecer o tornozelo. Se você virar demais, você não vai fortalecer o seu tornozelo. E aqui você vai firmar. Basicamente, eu quero que você vá descendo nesse um minuto e meio. Mas mantendo bastante tensão no glúteo. Empurrando a pelve para frente. Você não quer descer e flexionar o joelho e empinar a bunda. Você vai ser honesto. Vai ficar com a perna travada. Você vai sentir uma força descendo pelos seus adutores. Isso daqui é mais um artifício para te ajudar a equilibrar. Não perder o equilíbrio durante a posição. Vai te dar uma confiança para descer talvez um pouco mais. Não exagera. Você tem que conseguir respirar e produzir uma certa força. Mais 30 segundos. Relaxa. Solta o ar e relaxa. Agora você vai usar isso para voltar devagarzinho. Esse trabalho de flexibilidade isolado pode ser um problema. Mas como a gente vai fortalecer, ele passa a ser fundamental na verdade. Se você só se alonga de forma passiva, isso pode ser um problema. Em um vídeo futuro eu posso falar sobre isso aí com vocês. Está certo? As diferenças de mobilidade e flexibilidade. Agora a gente vai deixar esse bastão um pouco de lado. E vamos começar a fazer uma posição de split. A gente vai ficar mais tempo nessa posição. Então o que acontece? Você pode começar bem humilde. Não tem problema. Eu vou empurrando aqui para chegar em uma posição em que eu consigo manter meu joelho travado. Então você vai travar a coxa, contrair a coxa tão forte que seu calcanhar vai flutuar um pouco. É isso que a gente quer manter. Você não quer ficar passivo. Se você tiver que fechar a perna um pouquinho e fecha, imagina que você está com um elástico aqui. Você quer fazer essa força para abrir. Ativa. Primeiramente nós vamos ficar 30 segundos nessa posição. Só 30 segundos. Se você precisar de se apoiar, não tem problema. No começo a gente se sente frustrado quando trabalha mobilidade e flexibilidade. Dá uma sensação de que você não vai conseguir, que você é duro demais para fazer isso. Mas esse é o remédio. Basta você fazer de forma controlada e segura. E ter disciplina. Tem que aguentar um pouco esse início, que é pior, para você colher os benefícios. Ok. 30 segundos. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai segurar um pé de um lado e vai jogar a testa em direção a esse joelho. Pode usar o outro braço também. Se você conseguir, melhor ainda. Se você não conseguir, você vai fazer isso. Segurar no joelho. Coloca a intenção aqui. Mantenha a bunda no chão e o joelho travado. Agora o outro lado. 30 segundos. Esse lado não é pior, eu sinto mais o abitor. Então você vai respirar. Quando você perceber isso, seja humilde e mais dedicado com esse lado. Às vezes você tem que fazer um pouquinho mais simplório para não forçar, não dar uma pinçada. Solta, relaxa. Agora 30 segundos assim. Coloca o joelho na coxa. Sobe o braço bem em cima. Se aqui você já se sentir muito rígido, você para aqui. Se você puder, você vai tentar alcançar o seu pé lá do outro lado. O caso extremo é esse. A gente vai tentar segurar com as duas mãos. Mas você tem que respeitar a sua limitação. Eu sou ruim nesse? Eu vou ficar aqui. Troca o lado. Tenta abrir seu peito. Não gira a coluna. Cresce. Faz flexão lateral. Vai por cima. Não corta caminho. Então galera, essa foi a segunda fase. A gente trabalhou flexibilidade praticamente passivo. Apesar de que a gente tinha que contrair os músculos para se manter na posição estável. Agora a gente vai fazer a terceira etapa, que é criar força nesses ângulos novos que a gente expandiu. A gente vai fazer um pouco de força. Então olha só o que a gente vai fazer. Agora eu não vou usar o relógio mais. A gente vai fazer algumas contrações isométricas. E vamos respirar bem e vamos travar. Então o que eu quero? Põe o braço esquerdo mais para fora para te apoiar mais. Você vai subir essa perna e nós vamos segurar. A perna paralela ao chão, praticamente paralela, mas sem curvar a coluna. A gente vai fazer quatro, três, dois e solta. Você vai respirar assim. Inspira. Quatro. Pneumático. Tem que fazer bastante força para segurar a posição, senão você fica frouxo. Vamos fazer três contrações isométricas. Força de 80% do seu máximo. Puxou o joelho para fora. Três, quatro. Volta. Uma cadeira do doutor bem forte. Um, dois, três, quatro. Quatro. O outro lado. Agora eu vou lá para o lado direito para ter mais apoio de cá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Exige bastante vigor, tá gente? Não é para fazer isso com moleza, não. Agora a outra posição que a gente vai fazer em pé. A gente vai fazer o seguinte. A flexão de quadro no mesmo princípio. A gente vai subir a perna. Imagina que você quer empurrar alguma coisa bem pesada com o seu joelho. Imagina que você quer subir uma coisa com o seu joelho. Então você quer bastante vigor e energia. Nós vamos fazer quatro segundos isométrico insistindo. Pensa que tem peso. Um, dois, três, quatro. Vai crescendo, vai subindo mais. Empurra esse bastão para baixo para você poder empurrar mais alto. A última. É sete de força, hein? Tem que respirar de forma apropriada, que senão até a pressão sobe, tá? Como se fosse fazer um agachamento pesado, um supino pesado. Força. Empurra. Uma. Duas. Bastão no chão. Puxa. Isso cansa, não cansa. Contra aí os músculos. Agora nós vamos aqui, galera. Ó. Vamos assumir a posição de 90 graus. Se você está muito iniciante, tem muita dificuldade, você vai fechar, tá? Nesse caso, você pode até se inclinar, até apoiar o antebraço do chão para fazer essa contração aqui, ó, de forma honesta. Tá? O que a gente quer? Ah, do sol que a gente fez em pé. A gente fez isso. Agora eu quero isso. Coluna reta. Então, se você é novato e está com o barbio rígido, você vai ter que fugir um pouco para realmente ser honesto. Não adianta ficar aqui e ficar assim, ó. Tá bom? Então, ó, 90 graus. Você vai ter que concentrar toda a sua energia nisso aqui, nessa perna, ó. Inspira. Quatro. Agora empurra para baixo. Empurra para baixo para ficar mais maleável. De novo. Empurra para baixo. Dá uma maleabilizada. Coleta oxigênio para a gente fazer a última contração voluntária. Isso vai ter um efeito profundo nas fásceas, nos nervos, tá? É muito forte no corpo isso. Esse trabalho completo de mobilidade. Muito bom para a saúde. Empurra aqui, ó. Empurra e depois puxa. Vamos fazer força. Que seja um milímetro. Um milímetro. Que seja a intenção de tirar a perna. Se você tiver ruim, lembra. Faz aqui, ó. É um ângulo muito difícil. Muito assim. Às vezes a gente sente a sensação. Nossa, que ângulo ingrato. Mas ele que vai te salvar. É o ângulo que você está fraco. Puxa, tá vendo? Eu não estou fazendo força. Não é brincadeira. Eu estou pingando. Puxa. E frita, viu? Troca de novo de posição. Agora a gente vai trabalhar na flexão de quadril. Igual a gente fez em pé. Quem tiver ruim vai fechar a base e vai fazer isso. Esticar a perna. Aí você vai pôr força aqui, mas não deixa doer o joelho. Você pode trazer o pé para você. A gente vai fazer isso, ó. Subir a perna. Quem tiver mais flexível, vai sair do 90. Ó, o que você vai fazer? Endurecer a perna, ver se você alcança. Centraliza. Vai subir e essa perna vai doer aqui, ó. Doer não. Incomodar. Porque a gente vai pôr força aqui. Essa perna, esse quadro, vai querer abrir. Vamos fazer? Quatro. Respira, assimila a posição. Vai queimar essa daqui, pode dar até cãibra. Ai, foi difícil segurar quatro. Nem sei se deu quatro. Vamos lá, de novo. Tem que ser quatro repetições. Três repetições. Porque é uma contração muito rigorosa. Igual o RN na musculação. Repetição máxima. Então, a gente tem que ser cauteloso com a amplitude. E com a tensão que a gente produz. Para não machucar. Tá? Mas é importante treinar a força nessas amplitudes extremas. Ó. Você treina a mente de força. Contrai a coxa. Quatro. Mais uma contração. Pense em usar os 70% ou 80% da sua força. Coloque a força. Então, criando. Expandindo e criando a amplitude. Abertura. Abertura. Estão quase acabando, tá, gente? Faltam algumas contrações de força Agora aqui a gente vai ter que fechar um pouco mais a perna Não pode ficar tão aberto Os mais avançados vão com a mão aqui Os mais novatos aqui atrás Porque o objetivo é subir a perna Tá? Tenta fazer com a mão à frente Se você não conseguir, só trava a coxa E tenta tirar o calcanho do chão Mas o objetivo é suspender Vamos lá Tenta fazer, trava E abre Tenta abrir um pouco mais Segura Respira, assimila a posição nova Vamos contrair, quase na câimbra, né? Segura Tenta relaxar Relaxar um pouco Foca Interno Sente seu corpo De novo A última Aprofunda um pouco mais Relaxa Fecha Fecha Tá quase, galera Tô derretendo já É um pouco longo É um pouco longo esse trabalho Tá? Vou me centralizar E eu vou pensar em fazer a flexão de quadro nessa posição Fazer força com esse músculo Tá? Deixa eu fazer de lado Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Fica 90 90 Força na asa Pode fechar um pouquinho mais Dois Muito aberto Uma São três repetições também A perna de base vai te sentir bastante Mais uma Mais uma O outro lado Só mais duas séries de força E a gente acaba Contrai glúteo Tá? Entra com o quadril aqui Sem exagerar Se não é só o lobário O pé estende O cara é o lobário neutra Põe força nesse joelho de base No pé também Quatro Voltou Um Dois Três Quatro Lush Nossa, mais frita, gente Frita demais Pra finalizar A última posição Nós vamos fazer lado esquerdo e direito A gente vai sair daquela mesma base Tá? Agora eu acho que você pode usar os dois Mas vai ter que até abrir mais o outro braço Porque é muito difícil essa posição E tem que ser bem humilde Tá? Então o que nós vamos fazer aqui, ó Tem que achar Você tem que achar o ponto em que vai te neutralizar E vai subir, ó Um Dois Três Quatro Mexe no seu quadril Tenta mexer pra sentir o efeito disso, ó Pode fazer rotação externa e interna Dá uma aliviada, ó Mexe O quadril precisa de um movimento Dois Apoia bem forte esse braço correspondente à perna Pode entrar um pouco mais no alongamento Agora vamos fazer o outro lado Contraia a base, glúteo forte Esse braço forte Uh É normal sair e inclinar Quando você recupera a sua articulação O movimento fica muito mais liso Lembra de ganhar amplitude Ai Nossa Fechamos com essa força toda Agora a gente vai dar 30 segundos aqui, galera Ajoelha Tá? Só pra relaxar a coluna E aos adutores Vocês vão soltar a lombar Testa no chão E fica pequenininho 30 segundos Pode soltar pra um lado e pro outro Tentar alcançar o braço lá atrás Você vai pegar um feto Sobe o braço Vai com o braço lá na frente Vamos fazer essa posição aqui, ó Cobra Up dog Contraia bem glúteo Empurra o chão Sente a lombar estendendo O abdômen alongando Relaxa a lombar Relaxa o abdômen Empurra o chão firme Agora vamos fazer só mais isso daqui Pra reconhecer o quadril, ó Soltinho Pro um lado e pro outro Sente a simetria Como é que tá No nível de lubrificação E qualidade do movimento Aí Passa pelo cócoras Fica um pouquinho no cócoras Relaxa Se você não consegue essa posição Muito em breve Com esse tipo de trabalho Você vai conseguir Usa alguma coisa Um móvel pesado Na sua casa Ou uma janela Que dá pra segurar Pra ficar nessa posição Uns 30 segundinhos Tá Agora põe a mão no chão E alonga aqui Os seus posteriores de coxa e lombar Mantendo a barriga Em contato com a coxa Relaxa bem O pescoço Os ombros Vai tentando esticar o joelho Mas sem perder o contato Da barriga com a coxa Fica um pouco Reconhece essa posição Se equilibra Flexiona Vai apertar o abdômen Vértebra Vértebra Abra as pernas Vamos fazer círculo grandão Com o quadril Por um lado Só pra gente o que? Reconhecer como é que tá a pelve agora Porque esse trabalho Dá um efeito agudo E se você repetir ele Você muda a morfologia do seu quadril Um quadril duro Assimétrico Pode ficar um quadril bom É isso Galera Tô aqui compartilhando um pouco Da minha prática com vocês Deu vontade de fazer essa rotina E mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Comenta aí Fala como vocês se sentiram Se vocês querem mais E se inscreve no canal Pra me ajudar Compartilha essa informação Espero que ajude a todos E até o próximo vídeo Valeu